Estamos no mês das festas juninas e o que não pode faltar nessa época é o contagiante ritmo do forró. Pensando nisso, o Termar apresentei a você neste sábado com um bate-papo com artistas alagoanos. Bons de voz, composições e, claro, ritmo. Vamos ver? Uma recepção calorosa no sítio Nina, em Paripueira, litoral norte de Alagoas. Os anfitriões Orieta Feijó e Benedito Pontes receberam com alegria cada convidado. Um clima de muita descontração, regada a comidas típicas e a todas as cores dos festejos. Não poderia deixar de faltar a fogueira para iluminar o ambiente. E ainda a afinação dos instrumentos para a arte mais esperada da noite, a música. E agora sim começa a nossa festa popular, festa junina, com compositores, com músicos, com cantores que cantam a beleza, a poesia, o amor, o Nordeste. Benedito Pontes, a fogueira está queimando, o milho está assando e você está feliz da vida? Feliz não, estou felicíssimo, Yara, porque a fogueira está queimando e como disse o nosso Luiz Gonzaga, ganhou homenagem a São João. Então nós estamos aqui nessa festa que eu tenho um DVD, que é o Pé no Chão, de músicas minhas aí. Você é bem eclético, né? Porque você compõe CD de frevo, música MPB e o forró também. E o forró entrou na sua vida mais cedo do que todos os outros? Deixa eu dizer, deixa eu dizer o seguinte, eu estou fazendo música há cinco anos, né? E saíram quatro CDs, dois DVDs e é isso aí. Todas as músicas eu sempre faço 15 em cada edição. Começou com a poesia e depois decidiu musicar? Não, na realidade não, eu me peguei aqui nesse sítio Nina, foi quem me jogou nessa coisa que entrou no sangue e que não sai mais. Aqui no sítio Nina, eu me vi fazendo música. Comecei com músicas ligadas à ecologia e foi um trabalho muito, muito elementar, mas foi um trabalho muito interessante também. Aí veio, eu é o seguinte, tem uma liga em mim. Se eu entro para um local que tem muito forró, eu saio dali com a cabeça paiscando e às vezes saem várias músicas durante o dia. Então eu vim fazendo forró, frevo, vim fazendo MPB, não é? E fico muito feliz porque nesse trabalho que está aqui, a gente está com uma lagoanidade muito presente. Por quê? Porque são ritmos, tem o boi alagoano, a música... Tem o coco. Tem coco de roda, tem coco de embolada. Chachado. Chachado, tem galope. Todos os ritmos, Juninhos. Não, você pode galopar mesmo, põe a cela e espora. Vamos começar a conversar com esse pessoal aí. Agora esse pessoal tem que falar, Roberta Aureliana. Roberta Aureliana é de Viçosa, né, Roberta? Você começou cedo, né, na música ou na arte, com oito anos de idade? Comecei criança, né, no teatro, na verdade. E com essa formação que eu tive em casa, né, por culpa de meu pai, que era um mestre que tomava conta das artes através da própria arte, e aí eu me incentivei através dele e entrei na onda junto e até hoje. Espero não sair nunca. E você participou desse DVD também, né? Inclusive você cantou uma música, várias músicas, né, na verdade? Isso, isso. Você poderia escolher o trechinho de uma pra gente relembrar? Claro, com certeza. Pra mim, uma das músicas que me deixou muito feliz em poder interpretar, que é a música que dá o título do DVD, que é Coco Pé no Chão, com certeza uma linda composição de Benedito Pontes. Banda? Eu quero o coco, eu quero o coco, eu quero o coco Eu quero o coco pra dançar Eu quero o coco, eu quero o coco, eu quero o coco Eu quero o coco pra embolar Eu quero o coco, eu quero o coco, eu quero o coco Eu quero o coco pra avançar Eu quero o coco, eu quero o coco, eu quero o coco Eu quero o coco pra embolar Minha comadre pegou a galinha velha, botou toda na panela pra danada cozinhar Fazer cozido para a dona Margarida Ela é mulher parida, precisa se alimentar O galo cantador do meu terreiro, ele passa o dia inteiro ouvindo o meu sabiá O sabiá subindo a melodia, minha maestria também vou assobiar Daqui a pouco a gente volta a conversar, a gente volta a cantar Vamos falar com o Lima agora? Oi, Lima, que prazer Estamos aqui Além do forró, você canta, você se envolve, você é compositor e você se envolve com outros ritmos, né? Sim, sim, eu faço parte da Conexão Latino Orquestra, do Maestro Almey Medeiros A gente tem esse trabalho, já estou na banda há mais de 10 anos, a gente já viajou por essa lagoza Está partindo um pouquinho também pra fora E você é de Maceió mesmo? Eu sou de Maceió, isso, eu nasci aqui, meu pai era radialista Feio também por influência de família, era músico de regionais Quando ele contava pra mim, olha, cuidado se você for entrar na música, pelo amor de Deus A música não dá dinheiro, não sei o que Mas pai, eu não quero dinheiro não, eu quero aparecer Você não vai aparecer, eu já toquei em cima de bulé de caminhão Eu digo, que besteira, tem nada não, eu quero Vamos nós, vamos cantar Dominguinhos então, pra o pessoal conhecer Dominguinhos, 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 Dominguinhos Receba nosso carinho, receba nossa emoção Enquanto houver poetas, Dominguinhos, não morrerá não Essa música, eu não sabia que o Dominguinhos tinha falecido Eu chego em casa, quando eu abro o Facebook, tá lá o Dominguinhos E aí eu entrei nessa emoção, que toda vez que eu falo nisso É como se a gente entrasse numa conexão E como se alguém da minha família tivesse morrido, sabe, galera E foi uma verdadeira comoção E eu me vi fazendo exatamente isso No dia em que a sanfona parou E aí vem o arranjo de Jacques Seton Com essa interpretação fantástica Do meu querido que me emociona Me desculpe, eu estou emocionado Porque essa do Dominguinhos, meu querido Arrancou de dentro de mim tudo que eu tinha de emoção Enquanto houver poetas, Dominguinhos Não morrerá não Vai em paz, seu dever já foi cumprido Ouça a minha louvação Dominguinhos, Dominguinhos Você é o timoneiro Indicando a direção Do Chote, Chacha e Baião Se juntássemos as lágrimas desta sua despedida Teríamos água pra irrigar o sertão E aí Ha 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 ha